O Pleno do Tribunal de Contas dos Municípios do Estado de Goiás aprovou 34 processos da pauta nº 143 na sessão de quarta-feira, 6 de novembro. Presentes, o presidente Joaquim de Castro, os conselheiros Daniel Goulart, Francisco José Ramos, Valceror Brás, Sérgio Cardoso e Humberto Aydar, os conselheiros substitutos Maurício Azevedo, Pedro Henrique Bastos e Laércio Guedes do Amaral, o procurador-geral do Ministério Público de Contas, Henrique Pandin e a secretária de plenário, Lorena Simão. O conselheiro substituto Flávio Luna participou remotamente. A sessão foi transmitida ao vivo pela internet e está disponível no canal do Tribunal no YouTube. TCM, o Tribunal a Serviço da Sociedade.